Jesus revela o que desce do céu dá um grito alguém aí glória não o que desce do céu o que desce do céu chuva o que desce do céu ah mas a chuva é considerada natural porque olha os sábios porque o calor evapora a água aí condensa lá existe algum equipamento que controla isso pastor? quem é que controla a chuva? então se a chuva cai porque quem que manda? Deus quando a chuva cai o que acontece com todas as pragas? são destronadas o que acontece com todos os deuses? são destronados porque o Deus sobre todos os tronos mandou? tá fraco porque o Deus sobre todos os tronos mandou? pois é então vamos ser profeta? levanta a mão não levanta a mão só porque eu falei não levanta se você acredita no que eu vou falar agora fala senhor manda a chuva profetizou não profetizou? então agora espera chover queridão tem fé pra isso? abra aí tua bíblia ó apocalipse 11 e 6 eu vou terminar com isso por que chuva? por que Deus manda chuva? se nós estamos na época da páscoa e estamos fazendo guerra confrontando o Egito confrontando o faraó amém? o faraó da sua vida vai cair aleluia você crê mesmo nisso? mas você tem que ser boca de Deus e confrontar as 10 pragas em nome de Jesus envia as 10 pragas no teu caminho pra que essas pragas confrontem todos os deuses apocalipse 11 e 6 e eu termino pra falar falando pra você o que é chuva profética eu disse que vai chover não disse? você crê? crê oxalá Jeová mande chuva agora enquanto nós estivermos aqui pode acontecer ou pode chover aqui dentro e não vai ser a água que eu vou jogar em ninguém não pode chover na sua cabeça aí deixa eu contar uma coisa pra você lembra da pastora Verônica que veio aqui pregar com o apóstolo esqueci Fábio antes dela subir no altar ela falou pra mim no final apóstolo antes eu subi no altar pingou uma gota na minha cabeça eu falei você é louca igual nós né por isso que você sentiu pingou ela falou pingou uma gota na minha cabeça e ela falou eu sei que isso é revelação da chuva profética que acompanha o teu ministério então pode chover aqui não precisa dessa água aqui você pode sentir água aí em você mesmo Apocalipse 11 e 6 olha o que diz a chuva a chuva é um sinal profético amém? toda hora que você vê chuva é um sinal profético então olha aí Apocalipse 11 e 6 o que está escrito aí estes têm o poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e têm o poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes eles quiserem sabe o que é a chuva? a chuva é um sinal de adoração de intercessão e de movimento profético sabe por que a chuva já acompanha? o pastor Vitor estava falando para mim que ontem estava aí com a mulher dele com a pastora no chabate ele e ela e aí a nuvem ele falou assim a nuvem foi atrás de mim eu falei isso é resposta do movimento profético que está sobre a tua vida é só olhar para o céu e falar chove Senhor porque eu tenho intercessão eu tenho adoração e eu tenho profecia chove a chuva é sinal do que? da revelação da graça do amor benigno de Deus sobre a tua vida tem aquela música da da Eastman chove, chove, chuva chuva de poder vocês não ensinaram essas músicas né? vai chover agora você é agora você é mago não Moisés fez chover Elias fez chover você também pode fazer chover porque aonde está um homem de Deus que tem oração profecia e adoração a nuvem vai atrás e faz chover porque é um sinal do céu dizendo pode fazer que eu assino embaixo pois é abra tua bíblia agora no livro de Isaías tem quatro quatro detalhes aqui rapidinho sobre chuva para você entender porque a chuva vai cair sobre nós escuta o que eu estou dizendo a chuva vai cair sobre nós e faraó vai ser confrontado faraó vai ter que falar assim pega tu astral e vai embora que eu não suporto mais esse Deus me atormentando vai embora não é você que vai sair correndo ele que vai falar abre a porta e pega a sua astral e vai que eu não aguento mais bíblia palavra abriu aí Isaías 30 23 o que que é chuva quando a chuva vem eu vou esperar você abrir não tenha pressa não eu quero que você anota se é no celular na bíblia física não sei mas anota e você estuda isso na sua casa Isaías 30 23 olha o que está escrito aí então te dará chuva sobre tua semente com que semeares a terra como também pão da novidade da terra e esta terra e esta será fértil e cheia naquele dia o teu gado pastará em largos pastos sabe o que diz sobre chuva agora é a fé de quem quiser sabe o que diz sobre chuva espera que eu vou fazer um negócio aqui sabe o que diz sobre chuva quem já entendeu o que eu estou fazendo não, não entenderam ainda quem sabe o que eu estou fazendo quem entendeu o que eu estou fazendo não entenderam ainda quem entendeu o que eu estou fazendo Pega a carteira aí, meu irmão. Eu vou aproveitizar a prosperidade. Você entendeu. Vocês estão longe, né? Não, você está aí. Pega aí. A chuva traz prosperidade. Isso é o símbolo, né? Da onde você guarda o teu dinheiro aí no bolso. A chuva traz prosperidade. A chuva traz prosperidade. A chuva traz prosperidade. O que está dizendo aqui na palavra? Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. A chuva traz prosperidade para você. Prosperidade física, prosperidade emocional, prosperidade ministerial. Prosperidade financeira. Prosperidade matrimonial. A chuva traz prosperidade. Isaías, capítulo 30, verso 23. Segura aí. É. A irmã vai ofertar o violão, irmã? Nem usou? Eu vou terminar de pregar, depois eu quero chamar você para orar pela sua oferta. A chuva traz prosperidade. Abra aí, Ageu. Aonde está Ageu? Ageu, aquele que agiu. É profeta, ele agiu. Vai no índice aí, se você não sabe onde está, vai no índice. Ageu, capítulo número 1. Eu quero que você anota isso na sua Bíblia. Por que que a chuva vem? Ela vem porque ela é movimento profético. E ela é atraída pela oração, pela intercessão, pela adoração. Ela vem porque ela vem e traz prosperidade. E por que que a chuva vem? Ageu, capítulo 1, verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. E dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu o dissipei como um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta. Enquanto cada um de vós corre a sua própria causa. Uau! Por que que a chuva vem? A chuva vem quando você honra o Senhor. A chuva vem quando você não deixa a casa do Senhor vazia. A chuva não vem quando você corre por causa das suas causas. Eu preciso correr para pagar minhas contas. Eu preciso fazer isso por causa daquilo. Eu preciso, sabe por que? Eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo. E a casa do Senhor está mantida vazia. Quando isso acontece, a chuva não vem sobre o povo. Você quer que venha a chuva de prosperidade sobre a tua casa? Mantenha a casa do Senhor sempre abastecida. Sempre cheia. Quando você faz isso, a chuva vem em todo tempo, em toda hora, em todo minuto. Talvez a chuva venha na sua família, na saúde. E aquela maldição da sua saúde acaba de uma vez por todas. Deus não é tomar lá e dar cá. Eu te dou dois, você me dá quatro. Não. Deus manda a chuva quando a honra que você está fazendo aqui de colocar um instrumento, é honra. Se Deus pediu, ela está trazendo e mantendo a casa do Senhor. E o que Deus está pedindo para você? Qual é a oferta? A gente aqui tem... Eu respeito quem faz envelope, oferta de envelope. Ah, é cem. Eu estou com três... Eu respeito quem tem isso, apesar de não concordar. Eu respeito. Mas eu creio que se Deus pediu, Ele deu valor para você. Se Deus pediu, Ele colocou quantidade no teu coração. Porque Deus não pede nada pela metade. Abra aí. Não vou abrir que... Eu vou falar isso por último, mas abre. Joel, capítulo 2. Profeta Joel. Vai no índice. Joel, capítulo 2, verso 22. Não tem mais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto e a figueira darão a sua força. Sabe o que Ele está dizendo? A chuva vem e traz o maior avivamento na face da terra. Quando a chuva veio na sua casa. Olha aqui para mim. A chuva veio na sua casa. Talvez não com todo mundo. Mas a chuva veio na sua casa e a sua mente fez assim, ó. Abriu. A chuva vem e de repente você começa a ver a Bíblia como você nunca via. A chuva vem e agora você começa a descobrir segredos que você nunca sabia. Mas eu estava falando com uma pessoa que tem 40 anos. E ela está convertida há 20 anos. E ela disse hoje assim para mim, eu falando por telefone com ela. Eu nunca soube que oferta mudava a minha vida. Eu falei, irmã. Não é só não ler a Bíblia. Mas cadê os líderes para ensinar que a oferta não é apenas dinheiro. Todo culto eu dou uma oferta aqui. Qual? Qual? A minha vida. Todo culto eu estou ofertando a você que está me ouvindo. Aos que me acompanham na internet, esse vídeo que você recebe é uma oferta de graça para você. Sabe o que não se compra? É conhecimento. Sabe o que não se compra? É segredo. Porque segredo não tem valor nenhum. É inestimável. Quando você tem um segredo e divide, como é que você vai pagar esse segredo? Não tem. Por isso que Joel fala. Joel capítulo 2. Você lê depois lá. Quando a chuva vem, há um maior avivamento. Há uma transformação. Irmão, o avivamento não é sair pulando. Isso é símbolo de um avivamento. Avivamento não é mistério. Avivamento não é cair no chão. Avivamento é chorando para cá e dizer. A minha vida mudou porque eu entendi um princípio. Eu entendi um segredo que há anos eu não sabia. Isso é avivamento. Alegria, pular. E depois isso vem. Mas a verdadeira raiz do avivamento é quando você vem chorando para o altar e diz assim. A minha vida mudou porque eu entendi princípio bíblico. Não princípio religioso que me mantinha preso na gaiola. Mas princípio bíblico. Está entendendo? E a última coisa que eu quero falar para você. Elias. Elias disse para... Esqueci o nome do rei. Acabe. Não chove. É o mesmo que Deus mandou Moisés falar. Pega o cajado e joga no chão. Ele foi lá e falou. Não chove. Só voltou a chover. Depois que ele fez o que com o altar? Depois que ele fez o que no altar? Depois que ele restaurou o altar. E depois que ele colocou oferta no altar. Sabe como sua vida muda? E eu não estou falando aqui como base da troca. Sabe como você muda sua vida? Sabe como o altar responde com fogo? Só depois que você ofertar. É bíblico isso. 1 Reis 17 e 18. Sabe por que vai cair fogo na tua vida daqui a pouco? Porque você ofertou. Sabe por que a sua vida está mudando? Porque você entendeu o princípio da oferta. Você entendeu o princípio que traz você de um lugar de devassidão, devassidão, de prostituição, de fracasso para um lugar de honra e presente de Deus. Fica de pé no teu lugar. Fica de pé no teu lugar.